Futebol ao vivo em definitivo, já estamos por aqui, tá tudo pronto pra bola começar a rolar. Eu sou o Gustavo Villani, animado pra mais um jogão, aqui ao meu lado, Caio Ribeiro pra comentar o jogo. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da Liga. É futebol, é o nosso FIFA, claro que será legal, fique com a gente. Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo e um jogo bem movimentado, Villani. Escalado, confirmado o time da casa, de olho. Caio, o time vem no 3-4-3, é prenúncio de ataque? É sim, Villani, quando o time tá bem entrosado, você tem muita velocidade pelos lados do campo, mas é importante que a recomposição também seja rápida. Do outro lado, jogando fora de casa, parada dura, time escalado. Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Villani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Caio, explica pra gente, o fair play financeiro imposto pela UEFA. É o seguinte, Villani, os clubes europeus gastavam mais do que ganhavam, contando com alguma nova fonte de dinheiro pra se salvarem. Aí, a partir de 2011, a UEFA começou a punir quem não mantivesse as contas em dia, e passou a distribuir multas e proibir a participação nos torneios da entidade. Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada. E o time vai descendo. E eles perdem a bola no meio do caminho. A bola gira de um lado pro outro, eles buscam um buraco na defesa. Mas a jogada é interrompida, melhor pra marcação. Olha o arrastão sendo formado, é a marcação alta, vão subindo. Atenção, pode ser agora. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como gol, Villani, salvou o time. Dá pra cruzar dali. Recebeu o cruzamento, tá marcado. Bateu, e agora? No travessão, tá limpo ainda. Segura, segura firme o goleiro. Que susto. Ela explodiu na trave, ele finalmente conseguiu ficar com ela. Essa não entrou por detalhe. Pra fazer, pra passar na frente. Gol! Pra abrir o placar e meter fogo no jogo. Sair na frente é sempre importante. Você joga a pressão toda pro outro lado, Villani. Deixaram carregar, e ele foi, foi, foi. Pra não perdoar, bola pro fundo do gol, golaço. Mas a marcação deu mole, Villani. Não podia dar essa liberdade pra ele assim. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. 1 a 0. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Fica sem a bola. Bom corte, a jogada era boa. Eles se mandam no ataque. Vão rodando a bola, tentando o empate. Gol! Vai cortar o jogo, tudo igual. Nesse gol, eu destacaria o posicionamento. Tava no lugar certo, na hora certa. E a queima-roupa, não tinha como perder. Um a um no placar, jogo aberto. Um a um no placar, jogo aberto. Então, vamos lá. Tava no campo. Tava no cryo, tava no para encontrar. Tava no caçando colar. Sapir também papel para transferir. Tava na mão no fundamentally. Apuse o jogo, podia tercero aqui, o jogo entrou. O jogo foi Esquerавно da metade. Tava no tempo. Aberto, pân님 vai troca o jogo. Tava no campo. Tava no campo. Tava no campo. Passe interceptado Boa leitura de jogo Se precisar dá pra tocar Perdeu Matou o ataque Porta fechada não tem outro jeito Tem que tocar Pode vir bola cruzada Olha só o desempate Deu na trave Tem disputa O combate tá aberto Chega pra desarmar na área Acaba o primeiro tempo Jogo apertado Empatado Por enquanto Um a um Achei que ele foi bem Nos primeiros 45 minutos Caio E você? Eu gostei do que eu vi Vilanê Chamou o jogo Meteu o gol De repente pode ser o cara Que vai tirar o empate Do placar No segundo tempo Vamos nessa Rola a bola Começa o segundo tempo Bora Vilani Tô de olho neles Tô de olho neles Tô de olho neles Dá até pra alçar a bola Acabou o campo, a pressão era forte Marcação alta, buscando o erro do adversário Foi esperto, se antecipou bem e cortou Bom corte, eles vinham com o perigo Dá o passe direto na marcação Afasta a bola, joga a sério Pra fazer e desempatar Gol! Pra jogar mais tranquilo A partir de agora eles passam a frente no placar Vale a pena rever esse gol, Vilani A enfiada de bola na área foi perfeita Aí ficou fácil Ele ficou de frente pro crime e não desperdiçou Sangue novo Vem alteração tudo pra tentar a reação Dois a um no placar e a bola volta a rolar Mesmo jogando fora de casa o time fica mais tempo com a bola Mas não tá se convertendo em chances de gol Tá faltando ousadia, criatividade Lance claro de gol ali Espetacular a defesa O goleiro mostrou que não tá ali de enfeite não, Vilani Evitou um gol que parecia certo Chegou bem, intercepta, mata o ataque Vai tentar armar o contra-ataque Perdeu a bola, desperdiçou tudo Posse de bola recuperada Passe errado Direto na marcação Disputa firme Ninguém dá nada de graça Tem pressão Desarme na bola Limpo Ela sai na linha de fundo É escanteio Vem substituição por aí Vitória parcial Técnico decide renovar o fôlego do time Pra garantir o placar Escanteio cobrado Atenção A queimarrou Ele pegou Que reflexo, Caio E foi mérito do goleiro mesmo Vilani, essa bola ia entrar Cobrou Manda na área É agora Gol Pra ganhar alívio no placar Dois gols de vantagem Vantagem confortável Pra jogar mais tranquilo agora Olha aí o replay Corner bem batido lá pra área E depois veio um cabeceio De quem sabia o que tava fazendo Belo gol O placar mostra 3 a 1 Tocam com calma Não tem outro jeito É pra achar espaço Na marcação Mas perde a posse A construção parecia boa Na moral Evita a saída Fica com ela Faltou tranquilidade A pressão deu certo Atenção Tem a alteração em campo A torcida tá vendo o time Ficar menos tempo com a bola Mas o ataque do time funcionou E tá garantindo a vitória Seria bom agora Tentar valorizar mais essa vantagem E ficar um pouco mais com a bola Nos pés Vamos acompanhar esse ataque Manda a bola pra trás Foi na mão Jogo parado é falta Mão clara Não tem nada que reclamar Ótima enfiada de bola Defendeu Porta fechada Na cara do gol Que defesa Saiu na hora certa E fechou muito bem o ângulo E fechou muito bem o ângulo Para a área Gol E ele mete fogo no jogo Ainda dá pra empatar Caioba Voltaram pro jogo Nesse finalzinho Vilani Vão com tudo pra cima Agora Tá aí o replay Boa cobrança De escanteio Pra área E o cabeceio Foi muito bem executado Uma testada Firme pro gol 3 a 2 No placar A bola volta A rolar Faltam 5 minutos Pro apete final Eles vão segurando o placar Instante final Última chance Bate o roubo Olha só Impedimento marcado Não vale o lance Instante final O placar é bom O time vai mantendo A posse da bola No campo de defesa A bola roda A roda que roda fácil Bola de pé em pé Domina A toca Não tá mais comigo E o que me chama atenção Vilani Nessa partida É o índice de acerto Na troca de passes Saiu muito comprida Bem tranquila Pra defesa do goleiro Descendo Pro ataque Jogo no final Busca um empate Em combate Em combate Ele protege Que lance Olha o empate Gol Pra empatar No finalzinho Esse é o gol do futebol Sai o empate Nos acréscimos Vejam só Disputado Até a última gota De suar Vamos pra reta final Vilani E o time Mereceu esse gol Não desistiu Acreditou Até o final Porradaria Trocação Parece O UFC Tá 3x3 E o árbitro Apita Pela última vez Tudo igual No placar Tchau 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 Tchau